Então, o plano para hoje é a gente falar um pouco mais de propriedades da equação do calor. Algumas propriedades que a gente ainda não viu. Em particular, a gente vai tratar o problema do calor com o termo forçante não homogêneo. O termo forçante. E a gente vai falar do princípio do valor médio. São duas propriedades importantes. Se houver um pouco mais de tempo, eu vou falar, talvez, de algumas deduções heurísticas da equação do calor. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu ia rever com vocês da aula passada é como é que a gente resolve a equação do calor u de t igual a prasciano de u em rn cartesiano, digamos, 0t, com condição inicial u em t igual a 0, igual a uma certa função g. E a gente vai assumir, como a gente fez nas aulas passadas, que essa função g é uma função contínua em rn e que é limitada uniformemente. Então, está no conjunto L infinito. Bom, e a gente viu como é que a gente resolve essa equação. Claro que a gente está buscando u que seja contínua no fecho da região, ou seja, rn cartesiano 0t. E a gente viu que a solução é dada por u de xt igual a uma certa integral, que é essencialmente a convolução do núcleo do calor, que é esse termo aqui, com g de y, dy. Então, se a gente olhar e chamar esse termo aqui de φ de x menos yt, a gente pode reinterpretar essa equação como φ na variável x para cada t fixo com evolução com a g avaliado no ponto x. Lembrando que esse termo do calor, por exemplo, se eu colocar em r aqui, e se eu fixar um ponto x, ele tem essa propriedade, que ele é uma gaussiana, e que a medida, essa minha gaussiana não está bem desenhada, mas todo mundo entendeu, isso aqui é simétrico em relação a x, isso aqui é o φ de y menos x, que é o mesmo que φ de x menos y. Então, aqui eu estou desenhando com relação a y. E à medida que o t vai para zero, isso vai cada vez mais se concentrando. De forma que quando o t vai a zero, a linha u vai convergir para g. e de fato vai convergir uniformemente por compactos, em compactos. Então, a gente pode pensar nessa função φ que a gente definiu, como de fato uma solução do problema derivada de φ com relação ao tempo, menos laplaceano de φ igual a zero, sujeito à condição φ em t igual a zero, sendo a delta de Dirac centrada no zero. E, essencialmente, o que a gente fez foi resolver a equação do calor, fazendo a convolução da φ na variável x com y. A interpretação probabilística disso, que a gente vai ver em mais detalhe nas próximas aulas, é essencialmente a seguinte. Para esse problema, eu tenho uma partícula, ou uma concentração de partículas, com intensidade 1 em um exato ponto, ou seja, a medida delta de Dirac naquele ponto. E, à medida que o tempo vai evoluindo, essa concentração de partículas vai se difundir de acordo com a equação do calor, e em cada tempo T fixo, você vai ter uma gaussiana com uma certa variância. A variância vai ser controlada pelo tempo. De fato, a gente vai ver que essa variância é proporcional ao tempo. Muito bem. Então, vocês vão ver daqui, porque, lembrando que na gaussiana, a função gaussiana em uma dimensão, é elevado a x2 sobre 2σ2, dividido por raiz de 2πσ. Então, nesse caso específico, a nossa variância em dimensão 1 é σ igual a 2T. Em dimensão N é σ igual a 2NT. Muito bem. O que mais? Tá, então, essa é a interpretação, e o problema agora que a gente vai atacar é o problema não homogêneo. Ou seja, nós estamos interessados em resolver agora o problema UT menos lá para seno de U igual a F. Esse F é o que eu chamei de termo forçante, com a condição U igual a zero. Esse problema aqui é em Rn por simplicidade, cartesiano, zero, infinito. E a condição inicial U igual a zero é em Rn, cartesiano, T igual a zero. Muito bem. E a ideia é o princípio do Hemel. Esse princípio do Hemel, ele é usado em várias situações, principalmente para equações diferentes das ordinárias, e mais geralmente para equações de evolução, mesmo em dimensão infinita. E a ideia é a seguinte, a gente vai pensar que em cada momento F, desculpe, em cada momento T, entre, digamos, zero e T grande, essa minha F de XT, ela vai ser adicionada à condição inicial dessa função. Como se eu tivesse um impulso naquele momento, e, consequentemente, eu vou ter uma contribuição dada pela F. E para obter a solução do problema com condição inicial igual a zero, eu tenho que integrar as contribuições ao longo do tempo dessas diferentes contribuições infinitesimais. Então, eu quero achar, por exemplo, a solução entre zero e T, e para um instante S que está entre zero e T, eu vou pensar aqui que eu introduzi uma massa exatamente centrada no ponto S com distribuição F de XS. E, daí em diante, isso daí vai ser levado em consideração. Isso é uma heurística, uma heurística que funciona extremamente bem para equações de evolução. Então, a ideia é a gente primeiro construir uma função auxiliar U, que ainda não é a solução da equação, na variável T e S. Essa U grande de XT, S, ela é definida como integral sobre Rn, de Φ de X menos Y, T menos S, F de YS, DS. Então, é como se em cada instante S que eu considerar, eu estou resolvendo o meu problema do calor com condição inicial YS. E agora, bom, antes de mais nada, a gente, voltando ao que a gente havia demonstrado nas aulas passadas, a gente lembra que a derivada, com relação ao tempo, é dessa função U, que eu defini aqui, e eu estou fazendo U maiúsculo, ponto e vírgula, desculpe, vírgula, dois pontos, segunda variável S, ela é exatamente o lapraciano, em X, evidentemente, de U, ponto, dois pontos, desculpe pela anotação carregada, S, para T maior do que S, e além do mais, ela satisfaz U de ponto, vírgula, S, vírgula S, exatamente, a nossa F, ponto, S. Muito bem, e como é que eu deduzi isso? Simplesmente, lembrando, substituindo, a solução inicial que a gente tinha aqui. Muito bem, agora, como eu falei, vamos considerar a superposição, superposição, obtida de integrar entre 0 e T, essas contribuições de cada uma das nossas funções U maiúsculo. então, eu vou definir o meu U de XT, exatamente como a integral de 0 até T, de U, X, T, ponto e vírgula S, DS. e considerando, e considerando, a nossa definição da U, isso é nada mais, nada menos, que integrar de 0 até T, e integrar sobre Rn, F, F, de X menos Y, T menos S, F de Y, S, DY, DS. E eu posso, inclusive, ir mais adiante, e escrever isso explicitamente, integral de 0 até T, 1 sobre 4π, T menos S, a potência N sobre 2, integral sobre Rn, é elevado a X menos Y ao quadrado, sobre 4T menos S, F de Y, S, DY, DS. Muito bem, então agora, eu posso enunciar o teorema, que é a solução, da equação do calor, com um termo forçante do lado direito. Então, suponha, que F é duas vezes diferenciável com relação a X, uma vez diferenciável com relação ao tempo, pertence em Rn cartesiano 0 mais infinito, e eu vou assumir também que ela tem suporte compacto. Essa hipótese não é fundamental, mas ajuda, torna a demonstração bem mais simples. Então, a função U definida por estrela, onde estrela é esta equação aqui, satisfaz primeiro, a U de fato é duas vezes diferenciável em X e uma vez diferenciável no tempo, Rn cartesiano 0 mais infinito, de fato, esses limites existem, segundo, a derivada de U menos, lá para senos U, igual a F, como é de se esperar, em Rn cartesiano 0 infinito, e, de maneira totalmente análoga, o U de X, T converge a 0, quando X vai para X0 e T vai para 0, por valores positivos. Então, a demonstração não é difícil, a gente vai fazê-la em seus pontos principais, mas, mais importante que essa demonstração é entender essa ideia de que a gente está superpondo as diferentes soluções que, num certo sentido, foram obtidas exatamente resolvendo esse problema aqui. De fato, essa ideia funciona também para equações hiperbólicas, funciona também para equações de evolução mais gerais, enunciar um princípio geral é, bom, enunciar um teorema geral é complicado, porque exige você botar várias condições técnicas, mas, como princípio, o princípio é sempre o mesmo. É, primeiro a gente construir uma solução forçada em um certo tempo intermediário e depois integrar entre zero e t. Então, qual é a primeira dificuldade? A primeira dificuldade é que, se nós voltarmos aqui para a nossa definição da função u, ela está integrada entre zero e t e depois está integrada em rn, mas, essa nossa função φ quando t igual a s tem uma singularidade essencial. Então, é complicado você trabalhar com isso, tem que tomar cuidado com essa parte aqui. Então, eu vou fazer uma substituição e, então, como a nossa função f ela é duas vezes diferenciável em x e uma vez em tempo e tem suporte compacto, que a gente chama de ser zero, então, eu posso, quando faço a derivada com relação ao tempo, bom, eu posso trocar de variáveis, jogar a integração em cima da variável da função f, trocar de variáveis e aí eu tenho que d u em x t igual a integral de zero até t da integral sobre rn φ de y s dt f de x menos y t menos s d y ds onde, qual é o ponto aqui? Primeiro, eu, nessa última formulação aqui da função u, se a gente voltar aqui a essa última formulação da função u, eu troquei de variáveis de forma que eu fiquei com y igual a x menos y e s igual a t menos s e esse x menos y e t menos s estão incorporados aqui e agora usando o fato que a função f é duas vezes diferenciada e o suporte compacto eu posso jogar a derivada aqui dentro, tá legal? Bom, faltou um termo aqui mais, esqueci esse termo, acho que estou colocando ele agora, mais, nota que isso aqui tem que pegar 0 a t eu tenho que diferenciar de 0 a t eu tenho que diferenciar essa integral de 0 a t fica a integral de rn sobre rn de φ de y t f de x menos y é 0 dy bom além disso quando eu calculo as derivadas cruzadas d2 x i xj de u eu obtenho avaliado ponto x t evidentemente integral de 0 até t integral integral sobre rn de φ de y s d2i dx i dx j de f de x menos y t menos s dy ds bom então derivada com relação ao tempo de u a derivada de ordem primeira e as derivadas de ordem primeira e as derivadas de ordem segunda são todas existem são contínuos e agora a gente calcula dtu menos dtu em x t menos laplaciano de u em x t igual exatamente a integral de 0 até t da integral sobre rn φ de y s d dt menos laplaciano aplicado em f de x menos y t menos s dy ds mais um outro termo que é o termo que tinha sobrado aqui nessa parte integral sobre rn de φ de y t f de x menos y 0 dy e agora vamos a conta interessante agora essa integral em 0t ela passa por um ponto perigoso quando s igual a 0 porque quando s vai para 0 eu tenho exatamente a minha função φ com uma singularidade nesse ponto 0 então vou quebrar em duas partes integral de y até t da integral sobre rn φ de y s menos d ds menos da pra seno em y agora eu estou trocando o fato que é a derivada em t por derivada em s isso aí não é problema f de x menos y t menos s d y ds mais integral de z até y integral sobre rn φ y s menos d ds menos lá pra seno em y f de x menos y t menos s d y ds mais um terceiro termo que é aquele termo que tinha restado desde o início integral sobre rn de φ de y t f de x menos y zero ds eu estou seguindo para quem quiser depois dar uma revisão mais detalhada sobre isso estou seguindo bem de perto o livro texto do Craig Evans partial differential equations muito bem e agora vamos trabalhar com esses dois termos então voltando aqui esse termo aqui e esse termo aqui eu de fato vou quebrar isso eu vou dar nomes essas diferentes partes essa parte aqui eu vou chamar de y essa parte aqui eu vou chamar de j e esse último termo aqui eu vou chamar de k então com esses três termos eu vou chamar essa equação aqui de estrela estrela então primeira observação é que o termo j e 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 convolução com derivadas da função f mas nota que a nossa função f por hipótese ela é de classe c2,1 e tem suporte compacto então esta parte aqui é limitada eu posso então é trabalhar com isso estimar o termo j e é de forma nota que ele é integral de 0 até e de uma coisa que eu afirmo que é limitada então isso aqui é menor ou igual que a norma dtf l infinito mais a norma la praciano de f L infinito, norma do sup, né? Vezes a integral de 0 até ε da integral sobre Rn de Φ ys dy ds. Ora, já tendo tirado essa parte aqui para fora, eu lembro que isso daqui é finito. Isso aqui é a integral sobre o Rn todo da minha função, que é a solução fundamental da equação do calor. Integral de 0 ε, esse aqui é menor ou igual que uma constante vezes ε. Então esse termo aí, quando ε for para 0, não vai me causar problemas. Já o que eu posso falar sobre esse outro termo aqui? Agora, esse outro termo aqui, esse termo que eu vou chamar de ε, eu vou, de fato, integrar por partes. Vou jogar para o outro lado, a dds e a d, eu vou lá para seno em y, usar o fato que φ é a solução da equação do calor e tomar o limite quando ε vai para 0. Então vamos fazer isso. Então, o termo i ε, que eu vou fazer aqui embaixo, ele toma forma. Integral de ε até t, da integral sobre Rn, e agora eu já integrei por partes, dds, dds, menos laparaceno de y, φ ys. Novamente, nessa integração por partes, eu usei o fato que é f de suporte compacto. E, usei o fato que eu posso tomar esse ε suficientemente pequeno, de forma que ele englobe inferiormente o suporte da função f. f de x menos y, t menos s, dy ds. Tem um termo de contorno, mais integral sobre Rn de φ y, ε, f de x menos y, t menos ε. Esse termo de contorno é porque quando a gente integra, a gente pega a parte de cima e também tem um outro termo de contorno embaixo, que é integral sobre Rn de φ y, t. f de x menos y, zero dy. A bem da verdade, esse termo aqui é o termo que está aparecendo com s igual a t, por isso que ele ficou t menos s igual a zero. E esse termo aqui é o termo em s igual a ε. Sinais estão certos aqui porque a gente integra por partes e considera a contribuição de cima a contribuição de baixo. E agora a gente vai mandar ε para zero. A gente pode fazer isso agora ah, bom, esqueci de falar, mas essa parte aqui desaparece, porque isso aí é a solução da equação do calor. φ é a solução da equação do calor na variável s. Nota que é dds menos a para ceno em y de φ de ys. Então isso aqui é exatamente zero. Só sobrou esses dois últimos termos i e mais. Então ficou exatamente integral sobre rn de φ de y a y f de x menos y t menos y dy menos agora se vocês olharem com calma essa integral sobre rn de φ y t f de x menos y zero é exatamente o que a gente chamou de k. Essa parte aqui é o k. Menos o k. Então o i e y que deu isso menos o k cancela o j y é limitado ordem de y vai para zero e então quando eu somo todo mundo o que vai acontecer? Eu vou voltar aqui então o que ficou? Ficou d em relação a u menos lá para ceno de u igual a essencialmente integral sobre rn φ de y y f de x menos y t menos y dy mais um termo que é a ordem de y e quando y vai para zero o que vai acontecer? Exatamente a propriedade de φ convergir para delta centrado no ponto zero quando y vai para zero vai me dar que isso aqui converge quando y vai para zero exatamente para f de x tá? Porque eu estou fazendo a convolução com x menos y y aqui então quando y vai para zero eu tenho dtu menos lá para seno de u avaliado em tx ah desculpa eu esqueci de botar isso aqui é f de tx f de x t e é isso que eu queria demonstrar muito bem então essa primeira parte a gente demonstrou via esse argumento a segunda parte a gente acabou de demonstrar e essa convergência para zero quando x vai para qualquer x zero e t vai para zero é uma repetição bastante análoga a demonstração que a gente fez há duas aulas atrás ou seja quando a gente calculou o resultado é do limite desse voltando aqui o x t quando x vai para x zero e t vai para zero então não tem muita dificuldade eu vou deixar isso como um exercício então gostaria agora de falar um pouco sobre outras propriedades da equação do calor em particular uma propriedade que a gente ainda não viu que é a chamada propriedade da média essa propriedade da média ela faz parte de uma o princípio do valor médio ela faz parte de uma propriedade de uma de um princípio geral de que as propriedades básicas que são satisfeitas pelas equações do tipo Laplace também se estendem para equação do calor então o princípio do valor médio que na equação de Laplace o que que era? Laplaceano de u igual a zero e a gente tinha a propriedade que u era a média de uma bola suficientemente pequena do domínio dos valores da função sobre essa bola seja na superfície esférica seja no interior da bola aqui a gente vai fazer uma média também outra propriedade é o princípio do máximo princípio do máximo a gente viu na aula passada seja para a equação do calor e algumas aulas atrás para a equação de Laplace então aqui a gente vai introduzir exatamente o ferramental para esse princípio do valor médio o termo do valor médio então a gente está trabalhando num domínio u limitado ou não a gente pode pensar que é limitado cartesiano zero t isso eu vou chamar de ut e eu vou chamar da fronteira parabólica de linha ut exatamente o fecho de ut menos essa região ut que eu tinha então vou fazer um desenho aqui pensando que estamos com rn aqui estamos aqui com o meu domínio u está aqui o tempo t então o cartesiano zero t é o que? essa região interior quando eu fecho ele eu obtenho todo mundo inclusive a parte de cima né então isso aqui é o ut fecho e a minha região d linha u é essa região aqui isso aqui é o d linha u de t é a chamada fronteira parabólica a gente viu algumas aulas atrás que para a equação do calor o máximo da solução sob domínio fechado fecho do domínio o barra t ocorre exatamente sobre a fronteira parabólica é o que a gente vai ver hoje é uma propriedade que de fato implica nesse princípio do máximo e que é uma propriedade bastante interessante a gente não usou nas aulas passadas esse caminho para demonstrar o princípio do máximo mas esse caminho é uma possibilidade e é interessante por si só então eu vou demonstrar esse princípio do máximo desculpa esse princípio é valor médio e para isso eu vou definir uma certa região especial sobre a qual eu vou tomar a minha média da função u que é a solução da equação do calor então deixa eu lembrar que a gente quando olha para a solução fundamental da equação do calor a gente tem essa função então por exemplo de x e y t e s da forma 1 sobre 4 pi t menos s a potência n sobre 2 e elevado a menos x menos y ao quadrado 4 t menos s e a gente gostaria de olhar para a superfície de nível definida por essa função no espaço rn mais 1 que a gente está considerando então de fato a gente gostaria de olhar para a região onde isso tem um certo valor digamos 1 sobre r elevado a n a razão que eu estou botando n aqui e n sobre 2 aqui é que r vai ser pensado como variável espacial vai ser de fato o raio de alguma bola e é a medida que eu escalonar mudar de escala a variável t e a variável x eu quero manter sempre essa relação do tipo norma de x ao quadrado sobre t constante então eu mantive as variáveis nessa escala e agora a gente define uma região que vai depender do ponto x do ponto t e do r isso vai ser o conjunto dos pontos y s pertencentes a r n mais 1 tais que s menor ou igual que t e fi de x menos y t menos s é maior ou igual que 1 sobre r n então vamos pegar um pouquinho de intuição desse conjunto e x t r nota que primeiro ele está definido para um x um ponto x fixo um ponto t maior do que 0 e um raio a nossa função phi então a gente está interessado de fato no conjunto onde essa no conjunto dos y e dos s tais que essa desigualdade vale tá nota que se x for para infinito essa quantidade vai para 0 logo mais cedo ou mais tarde isso aqui vai ser violado logo para t x e s fixo isso é um compacto na variável y de fato é uma esfera na variável y de raio alguma coisa que você de fato pode determinar então cortando esse conjunto e x t r para um s fixo eu obtenho uma esfera ou de fato uma bola né porque é o interior então se vocês olharem uma seção da região para um s fixo s menor igual que t isso vai dar uma esferinha e inclui a região interior dessa esfera tá agora se o meu s for para menos infinito deixando todo o resto fixo o que que acontece mais cedo ou mais tarde com o resto todo fixo isso aqui vai ficar muito grande isso daqui vai para zero mas tá limitado inferiormente por um consequentemente vai violar essa condição então quando o s vai para baixo mais cedo ou mais tarde não vai ter nada nesse conjunto e quando o s vai para t também mais cedo ou mais tarde não vai ter nada então isso daqui vai dar uma espécie de uma região ovoidal onde as seções perpendiculares ao eixo dos tempos são todas esferas ou de fato são todas as bolas com raios que você pode determinar esse conjunto então é o conjunto que a gente vai trabalhar esse conjunto é um conjunto especial é chamado de bola do calor em inglês o pessoal chama isso de hit ball e muito bem então agora a gente está em condições de anunciar o teorema do valor médio então o teorema do valor médio para equação do calor então eu vou assumir que u seja uma solução de classe c21 ou seja duas vezes diferenciável com relação a x e uma vez diferenciável com relação ao tempo no interior desse domínio o t então o t menos lá para seno de u igual a zero em o t então vale que se eu tomar a média sobre qualquer ex tr de u y s pesado pela quantidade x menos y ao quadrado t menos s ao quadrado dy ds com esse e de x t r totalmente contido em u t tá o que é razoável a gente tem exatamente que u x t é essa média bom esqueci de botar aqui o peso 14 r n ou seja se eu pegar os valores de u e tomar uma média deles usando como peso x menos y ao quadrado t menos s ao quadrado sobre essa bola do calor que a gente havia definido aqui vale que u x t é exatamente esse valor médio como é que eu demonstro isso eu não vou demonstrar em todos os detalhes porque tem bastante conta mas a ideia da demonstração é bastante semelhante a ideia do princípio do valor médio para as soluções da equação de laplace bom primeiro então a ideia da demonstração é basta mudando aí trasladando domínio se for necessário demonstrar para x igual a zero e t igual a zero sem perda de inegalidade e aí a gente vai escrever o nosso E de R por definição E zero zero aí o R vamos assumir que isso aqui já está contido em o T tá é nota que é a medida que o R fica menor essa quantidade aqui fica maior e eu tenho mais pontos satisfazendo isso porque tem um menos ali no L elevado a menos x menos y então eu introduzo uma função auxiliar Φ de R que é 1 sobre Rn integral sobre R de UYS Y2 sobre S2 DYDS e de fato basta trabalhar com essa função auxiliar uma pequena mudança de variáveis usando aí as propriedades das soluções da equação do calor nota que eu estou trabalhando no ponto X igual a zero T igual a zero me permite escrever isso como integral sobre E de 1 U R Y R2 S vezes Y2 sobre S2 DYDS nota que a mudança de escala por R foi extremamente conveniente porque essa quantidade aqui ficou invariante bom agora vem um momento de conta um momento que exige uma conta um pouco longa mas a ideia é mostrar que FI é de fato diferenciável isso é consequência direta de eu estar integrando isso em uma região finita eu tenho que tomar um cuidado técnico aqui com Y2 sobre S2 mas isso não é um grande problema e eu posso demonstrar de fato eu tenho que fazer essa conta bem feita que FI' DDR de FI de R é de fato igual a zero então isso aqui é um exercício que eu não vou fazer e um outro exercício que eu não vou fazer é mostrar que já que ela é constante eu posso calcular o valor dessa função FI tomando o limite quando T vai para zero de FI de T para T suficientemente pequeno e isso a gente por essa forma aqui vai ficar U de zero zero vezes o limite quando T vai para zero da integral sobre E de T de Y2 sobre S2 DS DY ou DY DS tanto faz agora por outro lado essa integral aqui a gente pode calcular como exercício também e isso dá 4 então isso aqui é 4 U zero zero e esse 4 é exatamente o que explica na nossa fórmula do valor médio esse 4 que está presente aqui tá então ficava faltando dois exercícios demonstrar que é derivado com relação a R de FI de R é zero e demonstrar esse limite mais uma vez demonstrado isso a gente então obteve aí a fórmula do princípio do valor médio para a equação do calor então isso está dizendo para a gente que se você quiser calcular a solução da equação do calor no interior desse domínio basta você calcular uma média apropriada usando exatamente esse peso x menos y ao quadrado t menos s ao quadrado dy ds com essa forma de peso tá daqui se seguem várias propriedades inclusive o princípio do máximo e se pode demonstrar várias propriedades então com isso eu fechei o que eu queria falar hoje sobre a equação do calor em termos de princípio geral eu queria falar um pouco de uma heurística uma heurística muito interessante então essa parte da aula é um pouco mais um pouco mais ou menos rigorosa menos formal uma heurística sobre é como obter a equação do calor em um contexto de conservação de conservação e probabilidade como eu falei isso é intuitivo eu vou seguir uma ideia de fato que está no trabalho do Albert Einstein e que não é rigorosa atenção não é rigorosa estou escrevendo aqui porém tem uma intuição muito interessante a ideia que o Einstein teve é a seguinte ele gostaria de falar de fenômenos difusivos e na reta vamos trabalhar na reta poderia ser em RN então ele partiu da seguinte ideia eu vou colocar em R uma distribuição de probabilidade e agora eu vou pensar que essa minha distribuição de probabilidade vai evoluir no tempo vai evoluir no tempo como você espera que evolua mas em ser uma distribuição de probabilidade você vai ter que essa função U que é a distribuição de probabilidade em relação a X uma densidade absolutamente contínua blá 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 ela vai ter sempre essa propriedade que U de TX DX é igual a 1 vamos assumir também que ela tem um valor esperado dessa variável X né a variável X associada dessa densidade então tem um valor esperado que a gente vai chamar aqui X barra e tem uma variância finita é de X menos X barra e a gente vai chamar isso aqui digamos de um certo sigma 2 aí qual foi a ideia que o Einstein teve olha se olhar em T mais delta T e olhar para U de X T mais delta T eu posso pensar que tudo se passa como cada um desses pontos aqui X ele está se difundindo está correspondendo a um movimento browniano ele já ainda o conceito de movimento browniano naquele tempo para ele não era uma coisa rigorosa estava sendo desenvolvido aí em outros contextos Wiener e tudo mais e isso vai ser de alguma forma é obtido pegando a minha densidade inicial U digamos de X menos Y T e trabalhando com como se essa quantidade de Y aqui que eu coloquei fosse partindo do delta T que a gente considerou tá e aí o que ele fez e aí veio o momento que um físico tem muito mais coragem que o matemático ele olhou para isso daí olhou para essa coisa aqui e disse eu gostaria que essa função U aqui fosse expansível em série de Taylor vou acreditar que eu posso expandir em série de Taylor vou expandir em série de Taylor expandiu sem medo coisa que os matemáticos teriam muito medo de fazer bom expandindo em série de Taylor o que vai acontecer então isso aqui é um momento não rigoroso né estou avisando prepare-se que esse momento aqui a gente U de XT U de Y delta T DY bom vou botar o DY no final mas lá vamos nós UX e XT U de Y delta T mais O XX de XT eu esqueci de botar peço desculpas aqui um Y aqui ficou faltando tá gente é porque eu estou expandindo em série de Taylor na variável Y e a minha verdade é menos Y aqui tá aqui é mais um meio de Y2 UXX U de Y delta T e levando assim em diante DY e observa que isso aí não é rigoroso já falei não vou ficar repetindo quer dizer estou repetindo 50 mil vezes mas assumindo que a gente pode carregar isso dessa forma o que que eu posso fazer agora eu posso observar que o X está fixo eu estou integrando a variável Y eu estou integrando na variável Y essa coisa aqui é uma densidade então isso integra pra 1 então o primeiro termo aqui fica U de XT isso daí de fato não é difícil demonstrar o segundo termo fica UX de XT vezes a integral em Y de UY delta T DY mais mais o termo seguinte 1 meio de UXX em XT integral de Y2 UY UY delta T DY mais termos de ordem superior agora é se eu partir de uma condição inicial que é simétrica em relação ao zero essa minha densidade aqui é simétrica isso daqui isso daqui é zero desaparece se não eu teria que colocar aqui um termo de arrasto que eu poderia incorporar aqui se vocês quisessem como X barra ou mi como termo de arrasto mas em princípio seria zero esse segundo termo aqui seria U Y delta Y tá seria 1 meio derivada de U com relação a X no ponto XT vezes o valor sigma 2 então isso aqui eu vou botar esse vou escrever UX T menos eu vou zerar isso aqui só por simplicidade mais 1 meio de UXX XT vezes sigma 2 e algo que é ordem de delta T e mais termos de ordem superior que aí de alguma forma ou de outra você tem que controlar e mostrar que vai para zero quando delta T vai para zero no que você faz isso o que você obtém é o seguinte U de X T mais delta T é igual a U de X T mais 1 meio U de XX XT mais vezes vezes o delta T mais termos de ordem superior se esses caras aqui forem ordem de delta T se você conseguir demonstrar ou tiver argumentos físicos para demonstrar que de fato isso daí é ordem de delta T o que você obtém é que U X de T mais delta T menos U de X T dividido por delta T converge aqui a derivada de U com relação ao tempo no ponto XT e que isso é igual ao meio eu esqueci de botar o sigma 2 aqui em cima sigma 2 U XX XT e essa é exatamente a equação do calor teve um momento duro teve teve esse momento da expansão em série de Taylor teve um limite pesado teve teve um limite pesado mas agora o que eu posso fazer com um bom matemático é esquecer essa dedução que certamente foi uma dedução heurística e partir dessa dedução para obter propriedade da equação do calor mas olha gente a gente já viu que se eu partir de uma solução da equação do calor com a propriedade que a minha U de X é igual a um F de X com F por exemplo limitada e integrável integrável no sentido F pertencente a L1 a gente já viu que a solução do problema de valor inicial para a equação do calor existe para todo tempo maior do que zero ela é de fato isso a gente demonstrou formalmente ela é analítica em T ela é analítica em X então expansão em série de Taylor para T e X T maior do que zero e X real não é um problema tá o que é o problema é a convergência dessa parte aqui e aí você tem que demonstrar isso caso a caso botando se for necessário hipótese sobre a F mas o meu ponto é que a solução desse problema aqui 1 meio de sigma 2 o XX satisfaz além disso a propriedade que se eu integrar o de X T DT desculpe DX para T maior do que zero isso daqui vai ser exatamente a integral de F de X DX sobre a reta eu vou assumir que F está em L1 interseção L infinito puramente por questões de conveniência e como é que é a demonstração disso isso aí é um dos primeiros passos aí que a gente aprende quando a gente estuda a lei de conservação a lei de conservação 0, 0, 0 que se você tem U caindo a zero no infinito e aí a gente já viu que isso é propriedade da solução do calor então eu pego essa quantidade do lado esquerdo U de XT e derivo com relação ao tempo no que eu derivo isso com relação ao tempo se a U cai a zero no infinito é integrável e tudo mais eu posso passar a integral para dentro da derivada para dentro da integral consigo UT XT DX uso a equação do calor U X X XT DX não é difícil ver que se a minha U está em L1 e L infinito eu consigo de fato que a minha U derivada duas vezes em relação a X cai a zero e a primeira derivada também cai a zero integro isso aqui por partes e consigo exatamente é menos o X sei lá XT avaliado entre menos infinito e mais infinito isso é zero então eu provei que de fato a derivada dessa quantidade é zero e ela vale quando T vai para zero exatamente a integral de F de X então se eu partir de uma densidade de probabilidade ou seja algo que integrava F de X DX igual a 1 sobre a reta isso vai continuar sendo uma densidade de probabilidade então essa também deu certo para o Mr. Einstein e não é difícil você demonstrar que de fato se você fizer o valor esperado da densidade de probabilidade da variável aleatória X menos X barra ao quadrado ou seja calcular a variância isso aí também vai ser conservado então todas essas ideias que inicialmente foram colocadas como heurísticas de fato são satisfeitas nesse contexto aqui da equação do calor isso é mais um dos vários exemplos no qual uma dedução que certamente pulou passos rigorosos resultou em uma equação bastante interessante bastante fundamental que é a equação do calor então vamos parar por aqui obrigado e aí Obrigado.